Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 12, mais 1. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. A palavra do Senhor, que é eterna e nos abençoa, diz assim. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estágios, cujo nome era Emaus. Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos mais uma vez louvar o teu nome. Nós queremos mais uma vez bem dizer o Senhor, porque tu és digno de todo louvor. A razão de estarmos aqui é o Senhor, é a tua presença. É prestar um culto a ti. E nós sabemos que o culto, ele é relacional. Porque nós não adoramos ídolos mudos, nós adoramos o Deus vivo. Nós não adoramos filosofias, nem sofismas. Nós adoramos o Deus criador, o Deus que se revela, o Deus que fala, o Deus que governa. Então, Pai, fala conosco, através da tua santa e poderosa palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus e a amada igreja que concorda. Diga. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. Maravilha, podermos estar nessa noite, ceiando com o Senhor. Nós estamos no nosso quarto culto de ceia. Isso é um privilégio. Enquanto a nação brasileira estiver vivendo essa entrega, este amor a Deus, há esperança para o mundo. De fato, o Brasil tem sido um celeiro de missionários, pastores, profetas, adoradores e também a nação do avivamento. E eu louvo a Deus por estar vivendo isso com você. Nós lemos aqui apenas um versículo, irmão Solano, que bom te ver. Isso é uma bênção. Que narra um momento muito especial e sobrenatural da vida do Senhor Jesus. No início do capítulo 24, fala que no primeiro dia da semana, no domingo, o domingo da ressurreição do Senhor Jesus. Não um domingo qualquer, mas um domingo que mudou a história da humanidade. Um domingo que, de fato, colocou Jesus no seu devido lugar como o Filho de Deus. O primogênito da ressurreição. Nós bem sabemos que a sexta-feira foi uma sexta-feira difícil. Uma sexta-feira que começou logo cedo. O nosso Senhor sendo conduzido pela guarda do Sinédrio. Ao Sinédrio, uma corte judaica, religiosa e civil. Que condenou o Senhor Jesus por blasfêmia. E como eles não tinham autoridade de tirar vida, conduziram o Senhor Jesus à Fortaleza Antônia. Aonde estava Ponço Pilatos, governador da Judéia. A Fortaleza Antônia fica de frente ao tanque de Betesda. E ali o Senhor Jesus foi julgado. Por mais que Ponço Pilatos se esforçou a não se comprometer, mas tentou não condenar Jesus, ele, num ato de covardia, tem a tão famosa frase de lavar as mãos, lava as mãos e o Senhor Jesus, pelo clamor da multidão incentivado pelos fariseus, saldoceus, dos religiosos da época, que incentivaram a multidão para pedir a morte de Cristo, gritaram, crucificam, crucificam. E Ponço Pilatos, então, cedeu. Interessante que ele tentou uma estratégia do costume da época de soltar um criminoso para um perdão. Então, ele apresenta Jesus e Barrabás e pede para aquela multidão escolher um dos dois criminosos para ser solto e ter o perdão como do costume da época. Interessante que a multidão escolheu Barrabás. Só que se você for entender isso, você vai ver uma cristocidência. Jesus não podia ser escolhido pela multidão para ser liberto, livre ou ter o perdão do seu crime. Porque, em primeiro lugar, a tradição era para libertar um criminoso. E Jesus não havia cometido crime algum. Então, nem a tradição da época se aplicava a Jesus. Então, Barrabás foi solto. Jesus, então, ali foi torturado, espancado e ali condenado à morte de crucificação. Carregou a sua cruz na Via Dolorosa, como o autor aos hebreus nos ensina, que o Senhor Jesus foi crucificado da porta para fora. Assim, temos que ser nós, verdadeiros pequenos cristos ou cristãos, que a luz deste mundo porta a fora da igreja. Jesus não quer que você seja a luz da igreja. Jesus quer que nós sejamos a luz do mundo. Então, ali ele foi crucificado uma sexta-feira de frustração, uma sexta-feira de dor, uma sexta-feira de morte, de uma cena muito forte, desumana, né? Tirado ali do corpo, entrega seu espírito, mas também um dia de sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que houve trevas em Jerusalém a partir do meio-dia, que houve um terremoto. A Bíblia também nos afirma que mortos ressuscitaram, como Lázaro ressuscitou no dia da crucificação de Jesus. Mortos ressuscitaram e retornaram para o seu lar. A Bíblia diz que o véu que separava dentro do templo o santo do Santíssimo foi rasgado de cima a baixo, mas foi um dia de muita tristeza para os discípulos, de muita desilusão, de falta de esperança, e também de medo, porque assim como mataram Jesus, por que não matariam os seus discípulos? Então, vem o sábado, o shabat, muito silencioso, e no domingo pela manhã, mesmo com medo e mesmo frustrada, mulheres tomaram a iniciativa dinâmica, de honra, de fé, e cedo saíram para ungir o corpo de Jesus, o sepulcro, chegando lá, se espantaram, porque esta pesada pedra que selava o sepulcro, havia sido rolada, e neste caminho encontraram dois homens com versos resplandecentes que disseram àquelas mulheres, por que vós procurais aquele que vive entre os mortos? Não se lembram das palavras que ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, quando vocês ainda estavam na Galileia? Então, elas voltam correndo para o cenáculo, onde os discípulos estavam com medo e frustrados, dando essa notícia. Pedro, impactado por ela, sai correndo ao templo, ao sepulcro, chegando lá, verifica que, de fato, o sepulcro estava aberto, e só havia os lençóis que cobriam o corpo, que o corpo de Jesus não estava lá. Aí inicia-se a nossa narrativa. A Bíblia diz que, eis que no mesmo dia, nesse mesmo dia que aconteceu isso tudo, que eu narrei para os irmãos, no domingo, no domingo da ressurreição, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eu posso ousar, sem ferir as escrituras, sem abandonar uma pregação expositiva, que é o que eu amo, atribuir, personificar duas emoções humanas que têm o poder de minar a nossa fé e nos afastar de Jerusalém. Jesus havia sido crucificado, eles não tinham tido uma experiência com Jesus ressurreto ainda, e quando coisas desse tipo acontecem na nossa vida, é comum duas emoções nos dominar. A frustração, porque eles depositaram toda a confiança em Jesus, numa expectativa errada, que Jesus os libertaria do jugo de Roma, tiraria o Israel da qualidade de colônia, de serviçal, de pagar altos impostos e de não florescer, como já floresceu no tempo de Davi e de Salomão, era uma expectativa que eles tinham, que foi frustrada com a morte do Senhor Jesus. E a outra emoção que os dominava era o medo, porque assim que esses homens não temeram crucificar a Cristo, porque eles temeriam não crucificar, não perseguir, não matar os discípulos de Jesus. Então, eu quero personificar esses dois deles que saíram para uma aldeia como dois amigos, o medo e a frustração. Dois amigos que tentam dominar o nosso coração quando vivemos tempos como esse. E a vida nos proporciona isso. A vida nos proporciona frustrações, geramos expectativas que Deus vai trabalhar na nossa vida de uma forma, que Deus vai usar tal pessoa para nos ajudar, que Deus vai ativar o nosso ministério dessa forma, que Jesus vai fazer essa porta abrir desse jeito. E a minha experiência, não sei a sua, que quando eu imagino uma forma ou alguém que Deus vai usar, eu estou ousando dizer quase 100% das vezes que eu penso que vai ser desse jeito, que vai ser com tal pessoa, eu me frustro, porque Deus trabalha diferente do que eu, da minha, da expectativa que eu criei. Só que o espaço de tempo entre eu diagnosticar que eu tive a expectativa errada e enxergar Deus trabalhando diferente, esse delta tempo, se a gente não vigiar, o nosso coração é tomado de uma frustração, porque grandes expectativas são frutos de grandes desilusões quando ela não é atingida. E os discípulos viviam um tempo assim e a vida nos proporciona assim, ah, vai ser assim que Deus vai ajudar, vai ser assim que Deus vai tratar, vai abençoar meu filho, vai salvar minha esposa, meu marido, a minha casa, a minha família, vai ser assim que Deus vai renovar minha fé, meu chamado, Deus vai trabalhar dessa forma. Quando a coisa não acontece, de acordo com o que a gente imagina, pegamos muitas das vezes nós frustrados. E o medo é quando não dá certo. Você se entrega, você confia, você abre o seu coração, você dá o seu melhor e você acaba não alcançando o êxito que você quer, você perde a sua confiança, a sua segurança e pode deixar o medo dominar você. Então, eu quero que personificar o medo e a frustração como esses dois amigos que têm o poder de fazer a gente decidir sair de Jerusalém e ir para Emmaus. Por quê? Porque o medo e a frustração atingem a nossa fé. Elas atingem cheio a nossa fé. Quando estamos com medo ou frustrado, a nossa fé é atingida. E tem o poder de nos tirar de Jerusalém, que simboliza o centro da vontade de Deus. A palavra Jerusalém, no hebraico, significa cidade de paz, ou cidade que ensina a paz. Quando estamos no centro da vontade de Deus, independente das circunstâncias ao nosso redor, gozamos de uma paz sobrenatural, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele mesmo que disse, eu vos dou a minha paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dar. Jesus nos dá paz em tempos de tribulação. Mas, muitas das vezes, o medo e a frustração falam mais alto. Somos tentados a ir a uma jornada com esses dois amigos que nos tiram do centro da vontade de Deus, nos tiram de Jerusalém e criamos uma expectativa em um outro lugar. E nós já aprendemos aqui que o importante, o relevante, não é o lugar. É com quem estamos. Porque com Jesus, a Bíblia diz que o deserto se torna em mananciais. Com Jesus, o funeral da viúva de Naim se transformou em uma grande festa para Jesus. Com Jesus, nas bodas de Caná, em que o vinho acabava, ele transformou água em vinho. Então, o mais importante não é o lugar, é com quem estamos. Se estamos com Jesus, é vitória. Então, eles topam essa jornada em busca de um lugar diferente, para viver algo diferente em Emaús. E a minha Bíblia diz que iam falando entre si de tudo que havia sucedido. O verbo está no passado. Quando temos como amigos para a nossa jornada, o medo e frustração paralisa a nossa visão, bloqueia a nossa visão de entender o chamado de Deus, as promessas de Deus e ficamos refém em apenas falar acerca do que sucedeu. Do trauma que sucedeu, da dor que sucedeu, do que levou à frustração, do que gerou medo na sua vida. E esses companheiros só falam isso. Triste é quem escolhe para uma jornada importante da vida alguém que é refém do medo ou que é refém da frustração. Você conversa com esses amigos, medo e frustração, eles só vão te lembrar o que gerou medo. Eles só vão trazer à sua memória o que sucedeu e gerou em você uma frustração. Te prende em um passado. Um passado que compõe a nossa história. Nós não podemos negar aquilo que vivemos. A vida, sim, traz decepções, frustrações, alegrias, mas isso não pode nos dominar. Mas quando a nossa fé é abalada, nós damos mais ouvidos ao medo e à frustração do que à fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá do passado. Ah, não é não? Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Para mim, a Bíblia diz que o justo viverá da... fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eles vinham conversando apenas do que havia sucedido. Eles paralisaram a sua vida. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus ministrou na vida deles, tudo que Jesus chamou eles para viver, ficou paralisado até a sexta. a crucificação. Interessante que mais à frente você vai ver que eles mesmos disseram que estavam junto com os apóstolos quando as mulheres retornaram e falaram, ó, dois anjos falaram para nós que Jesus ressuscitou. E o corpo não está lá, não. Aí Pedro, e essas mulheres do A Viva Mulher estão tudo doidas. Deixa eu ir lá, sou o Legacy, eu vou lá, e correu, chegou lá, e de fato viu que só viu os lençóis e voltou é, se as mulheres do A Viva estão certo ou não estão, não sei, mas o corpo não está lá. Eles ouviram isso tudo, mas mesmo assim foram dominados pela voz do medo e da frustração. Quão poderosas são essas vozes para minar a nossa fé. Deus trouxe gente aqui para Deus falar assim, o seu passado é real, mas hoje nós vamos virar essa página e você vai voltar para Jerusalém que é o centro da minha vontade para a gente viver a história que eu projetei para você. E isso que o versículo 15 diz, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou. Aí eu já posso soltar o microfone aqui, porque eu sei que tem muito pentecostal aqui e eu quero dizer uma verdade acerca de Jesus para você. A circunstância pode mudar, o medo pode te rondar, a frustração pode ser o seu momento, mas eu tenho uma verdade para você. Jesus continua sendo o mesmo. Então adore esse Jesus que não muda. Dê uma salva de palmas para ele. o mesmo Jesus. Nós, o nosso processo de desenvolvimento, como diz a psicanálise, a psicologia, 70, outro diz 80, vou dizer 70, por cento do que nós somos é construído até os nossos sete anos. isso nos traz respeito que o homem na construção do seu caráter, do seu temperamento, ele vai vivendo experiências e vai construindo isso. Mas quando a minha Bíblia diz, doutor Gustavo, que Jesus continua sendo o mesmo, está falando da divindade de Jesus. Ele não precisa viver experiências, ele não precisa adquirir experiências para ser quem ele é. Jesus não muda. Pode a pressão aumentar, pode o ambiente piorar, pode o inferno se levantar. Aquilo que Jesus prometeu para você, aquilo que Jesus escreveu na sua palavra, ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Um dos atributos de Deus é que ele é imultável. A Bíblia diz que mesmo quando nós não somos fiéis, ele continua sendo e não pode negar a si mesmo. Esse Jesus é tremendo. O mesmo Jesus, numa expressão do grego que transcende a questão da aparência física, mas aquele mesmo que honra a sua palavra. O mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. Foi o Espírito Santo de Deus que revelou o ministério de louvor cantar sobre o hino das 99. O Jesus que deixa as 99 e topa uma jornada com dois que esqueceram tudo o que ele prometeu, tudo o que ele falou, para aconselhados, mentoreados pelo medo e frustração saírem do sendo a vontade de Deus. Eu disse nos outros cultos que louvado seja o Senhor porque Deus não é gente. porque nós somos seletivos no nosso relacionamento. Nós nos cansamos rápido em uma jornada de ter como companheiros de uma jornada uma pessoa que é dominada pelo medo e pela frustração. Vamos fazer tal viagem ou com medo. E eu, hein? O avião caiu da cantora. Não pego o avião hoje, não. E eu estou falando sério, não estou brincando com a morte da pessoa, da irmã. Mas as pessoas com medo porque o que aconteceu com a vida do outro tem medo que aconteça com a dela. Uma pessoa frustrada, não, nós vamos lá, vamos fazer isso. Isso não vai estar certo, não. Não, não sei, não. Então, rapidinho, uma pessoa inteligente, o que ela faz com companheiros que são dominados pelo medo e frustração, é falar assim, ó, eu vou ali na Rolesnack rapidinho comer a coxinha, daqui a pouco eu volto. E não volta. É? Porque você está com o companheiro, uma pessoa que é dominada pelo medo e Deus não nos deu o espírito de temor, mas espírito de fortaleza, sabedoria e moderação. E uma pessoa que é dominada pela frustração do passado, ninguém gosta de caminhar com a pessoa assim. Só que Jesus é tão nobre, Jesus é tão leal, Jesus ama a gente tanto, que mesmo a gente saindo do centro da vontade de Jesus, saindo de Jerusalém, indo para Emmaus, dominado pelo medo, pela frustração, a Bíblia diz que o mesmo Jesus, ele ouvia eles e ia com eles. Jesus é Jesus, irmão. E a Bíblia diz que Jesus ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. nós não estamos tratando aqui de uma cegueira física. Nós não estamos falando de dois discípulos, futuros apóstolos, que sofriam de uma deficiência física de ver, de dois cegos que precisavam de um auxílio para caminhar. Nós estamos falando da pior cegueira que o ser humano pode ter. é a cegueira espiritual proveniente de uma fé que adoece quando nós somos dominados pelo medo e pela... A Bíblia diz que o mesmo Jesus, na mesma aparência, na mesma essência, no mesmo amor, na mesma voz, se aproxima deles e começa a andar com eles, mas a Bíblia diz que por conta do medo, da frustração, eles não reconheciam Jesus porque os seus olhos estavam como fechados. Eles sabiam que tinham que virar à direita para chegar a Imaús, que tinham que andar tantos quilômetros, desviavam dos buracos, eles enxergavam tudo fisicamente, mas o que eles precisavam mais enxergar por conta de uma fé adormecida, uma fé que estava indo no limbo, eles não reconheciam o autor e o consumador da... que é o Senhor Jesus. Então, isso é muito perigoso quando a gente aplacado desse momento toma uma decisão de sair do centro da vontade de Deus para ir em outro lugar quando a gente perde o discernir e é influenciado pelo medo e por frustração. Eles não reconheciam o mesmo Jesus que andou com eles no mínimo os três anos. Quando a gente aplica isso para a vida espiritual hoje, é possível ser cristão, é possível estar na igreja, é possível ceiar nessa noite e não estar mais enxergando o mesmo Jesus da sua conversão. O Jesus que você viu no dia que entregou a sua vida a Ele. Eles não enxergavam. a cegueira espiritual ela te atrapalha porque ela te furta o discernimento. Ela atrapalha a sua intimidade com Jesus. Ela atrapalha a você discernir o propósito de Jesus na sua caminhada. É algo que a gente precisa tomar muito cuidado porque o servo de Deus não é guiado por vistas. Às vezes, a situação está ruim, a pressão está grande, a gente está sem entender, mas o importante é saber que o mesmo Jesus está do nosso lado conosco. Isso é tão sério que na caminhada de dois homens numa escolha de uma jornada, Abraão e Ló, seu sobrinho, quando houve uma confusão entre os seus pastores, porque até em tempo de prosperidade, se você não vigiar, dá problema. Eu entendo que é um dos momentos mais desafiador para o homem é o tempo de prosperidade. Então, Abraão, um homem cheio da visão de Deus, chama Ló, seu sobrinho e fala, meu amigo, eu te amo, está dando confusão entre os nossos fazendeiros, a terra é muito grande para nós e eu te amo e eu estou igual aquele velho ditado mineiro, eu estou dando um boi para não entrar numa confusão, mas depois que eu entrar, meu amigo, eu vou dar meu rebanho inteiro. Então, ele vira para Ló, seu sobrinho e fala, se você escolher a direita, eu vou para A, se você escolher o norte, eu vou para o sul, porque um homem que vive de acordo com a fé, com discernimento espiritual, ele sabe que não importa o lugar, importa é com quem você vai estar. então Ló, a Bíblia diz que Ló cego espiritualmente, mas sem nenhum asquidimatismo, sem o nome certo, esses trem aí, né? É, quando eu vou ler a Bíblia eu já estou tendo que pegar meu óculos, enxergava bem Ló, Ló não era besta não, quando ele olha e vê as planícies de Sodoma, o lugar ideal para a criação do seu gado, para a prática da atividade da pecuária, ele então não titubeia, ele não ora, ele não busca discernimento espiritual, e ele fala assim, meu tio, eu vou para cá, e a Bíblia diz que Abraão então foi para os Carvalhais de Manre, região montanhosa, região ruim pagado, mas o discernimento da visão de Abraão dizia, estou obedecendo o que Deus quer de mim, que é um afastamento, então se eu obedecer a Deus, eu estarei indo no lugar da bênção de Deus, porque Jesus disse, que me ama aquele que me o discernimento espiritual caminha junto com a obedi, pode estar difícil, pode estar apertado, mas se é o que Jesus mandou, obedeça, que o seu discernimento está certo, então a Bíblia os irmãos conhecem a história, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com Abraão, então aqueles dois estavam cegos, com os olhos fechados, e Jesus lhe diz, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? e eles perguntou quais, eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, aqui eu encontro uma característica de quem tem discernimento espiritual, ele consegue viver, entenda bem o que eu vou falar, eu vou tentar ser o mais detalhado possível na definição dos termos para que não haja uma confusão e você passe agora a conduzir a colocar a responsabilidade da sua vida das suas decisões na boca de um profeta porque eu vou usar o termo revelação e hoje profeta profético profecia está sendo usado sem muita responsabilidade de um amparo bíblico do que é este ofício tanto para o novo testamento como o antigo porque o ministério profético continua Deus continua profetizando Deus continua levantando Efésios 4.11 diz que ele mesmo Jesus deu uns para profetas mestres doutores pastores então o ministério profético continua mas eu quero dizer que quando eu leio esse texto que os dois estavam trocando informações que deixavam eles tristes e Jesus pergunta para ele que palavras são essas Jesus está falando do poder da palavra a palavra pode direcionar a nossa vida mas sobretudo quem tem um discernimento espiritual ele sabe diferenciar informação de revelação quando eles contavam acerca do que tinha acontecido presos no passado com a crucificação e morte de Jesus eles só falavam a informação verdadeira mas eles abriam mão de toda revelação toda profecia em que Jesus havia liberado sobre a vida deles que era necessário Jesus padecer na mão dos sacerdotes e morrer crucificado mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar e aí entra a revelação aí entra o sobrenatural aí entra o profético de um Cristo que ao terceiro dia ia lá nas profundezas do inferno e lá da morte tomar as chaves da morte e do inferno e ressuscitar mas pessoas que estão abaladas na fé se tornam muito céticas e elas só caminham de acordo com as informações e abandonam as revelações de Deus porque havia uma profecia e assim muitas pessoas quando começam viver o processo e muitas das vezes o processo é doloroso o processo não começa com a recompensa eu vou repetir todo o processo de Deus na nossa vida não começa com a recompensa porque Deus não tem o intuito de nos adular Deus tem o intuito de nos forjar não, você não entendeu olha pro irmão que está do seu lado e diga assim esse processo não acabou é pra te forjar mas sendo aprovado vem a recompensa o processo estava começando e eles já estavam abrindo mão do processo estavam tristes porque estavam dentro da informação e abrindo mão da revelação e eu tenho uma revelação de Deus pra você sobre os processos de Deus Salomão inspirado pelo Espírito Santo no livro de Eclesiastes ele diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas permanece firme no propósito permanece firme no processo porque o fim das coisas é melhor do que o começo dela pode estar doendo agora obedecer a voz de Deus pode estar gerando algumas perdas ficar em Jerusalém obedecendo a palavra mas esse processo vai te forjar e daqui a pouco vem a recompensa então a gente faz muita bagunça com isso gente angustiado com o tempo quer ver a coisa resolvida quer ver o ministério acontecendo quer ver você já vivendo o cumprimento da promessa sendo ministerial pregando fazendo acontecendo ei mas deixa eu te falar processo em tempo processo em tempo são duas variáveis que Deus trabalha para te levar ao ministério frutífero João Batista foi preparado durante quase 30 anos de preparo para 6 meses de um ministério 30 anos de preparo versus 6 meses de ministério sabe o que que aconteceu? um ministério que impactou o mundo tem muita gente que tem só 6 meses de preparo que quer viver o ministério de 30 anos ei meu amigo não é assim Jesus esperou tanto tempo tanto tempo numa palavra que foi ecoada em Gênesis que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente passaram milênios passaram anos até um dia que João Batista que eu citei estava além do Jordão batizando quando Jesus veio se aproximando ele guardava uma revelação não uma informação que aquele que ele olhasse e que visse uma pomba forma corpórea de uma pomba sobre ele era o Exu Arramashia era o Cristo era o enviado e um dia ele batizando perseverando no seu ministério debaixo de revelação não de informação ele vem Jesus vindo e disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a palavra que foi lançada em Gênesis se cumprindo muito tempo depois mas para o ministério que traz um impacto não fuja dos processos aguarde o seu tempo se prepare fique calmo fique tranquilo viva debaixo da da revelar não da informar a informação quero empregar o pastor vai não a pessoa que vive de informação e esse pastor não quer me abençoar esse pastor está perseguindo meu ministério então eu vou embora vou para Emmaus eu me recordo de uma experiência que eu tive porque a gente deve guardar a revelação que está na palavra sobre obediência a pastores e eu tive um ministério itinerante durante um pequeno prazo de tempo na minha caminhada eu fui convidado a pregar numa grande conferência e todo sonho de um pregador não por conta da multidão mas de viver aquilo que Jesus prometeu na sua vida é viver isso e ele ama pregar para uma pessoa do mesmo jeito e surgiu uma oportunidade pra me pregar numa grande conferência muita gente e eu ficava pô vai ser uma benção muitas vidas vão se converter fui até o meu pastor pastor recebi esse convite e quero a sua benção pra empregar meu pastor que dia que é aí eu falei sim é segunda-feira te quero aqui na igreja eu pensei não pastor não vi bem eu fui convidado pra pregar nessa conferência tal vai ser uma oportunidade pra ganhar almas pra Jesus honrar a nossa igreja porque eu sou daqueles quando eu ia pregar tô aqui debaixo da benção meu pastor falando de tal sou da igreja tal trago um abraço do meu pastor essa foi a escola que eu fui forjado e essa é a boa escola essa é a boa escola e ele não preciso de você aqui na igreja meu pastor não escutou bem eu vou falar a terceira vez não pastor eu fui convidado não você não entendeu eu preciso de você na igreja eu falei amém meu pastor amém meu pastor amém pastor tudo bem liguei pro varão varão não vai dar pra mim não meu pastor precisa de mim na igreja varão fala pro seu pastor que você tá doente vem aqui pregar eu falei pra trás de mim satanás já basta ser provado pelo pastor agora você vai dar lugar pra satanás irmão você acha que Deus vai me usar num público não vou arrumar outro tá na benção só que eu eu também não presto não o culto começava 19 e 30 18 e 30 eu plim blom na casa do pastor opa já aqui o senhor falou que precisava de mim na igreja já cheguei pra que? ele fica aí na porta irmão tinha tanta gente na porta mais gente na porta que gente na igreja já que o pastor falou que me quer na porta da igreja vocês podem sentar tudo que eu que vou cumprimentar todo mundo que chegar porque eu creio que o meu pastor é um homem de Deus Deus pode querer fazer alguma coisa comigo com alguém que está chegando mas não aconteceu nada não irmão foi só a parte do senhor mesmo um abraço Deus estava fazendo o que? trabalhando no pastor? estava trabalhando em quem? vale a pena esperar pela misericórdia só vou dar este dado para te comprovar que vale a pena obedecer o princípio porque eu não preciso disso hoje pela misericórdia do senhor já preguei em 33 países agora eu tenho certeza que se eu entrasse na unção do bicão se eu batesse de frente com o pastor se eu forçasse a minha ida para pregar eu estava até hoje no processo e não vivendo na revelação espere o tempo de Deus para as promessas se cumprirem vocês estão tristes que conversa é essa? que Jesus Nazareno que foi? quando a gente perde o discernimento de Deus nós por conta da nossa situação começamos a distorcer quem Jesus é a Bíblia começou dizendo que o mesmo Jesus foi ter com eles mas eles falando acerca de Jesus falaram o Jesus que foi se foi Jesus não era há um problema sério quando nós estamos mal na fé e buscamos definir quem Jesus é Jesus vai sofrendo mutações que na realidade são posicionamentos visões que nós criamos de Jesus sendo que Jesus ele é imultável e aí Jesus ficou ziza e a Bíblia diz que ele começou de Moisés eu já pulei um pouco lá do tempo ele foi lá de volta em Moisés porque quando a gente é dominado pelo medo pela frustração sai do centro de Jerusalém perde discernimento não reconhece mais Jesus ele tem que reconstruir tudo de novo porque ele não deita vinho novo em Odre então a gente volta para o fim então Deus já está respondendo muita gente que veio aqui hoje porque que isso não está acontecendo porque você voltou para o fim mas se acalma é melhor estar na fila de Jesus do que estar em Ema Jesus começou a ensinar tudo de novo de Moisés aos profetas Jesus leva de novo a gente para a escola bíblica dominical porque quando a gente tem esse posicionamento a gente abandona os fundamentos da fé e Jesus não vai construir nada pesado em nós sem que o fundamento sustente então Jesus está reconstruindo fundamentos aqui mas a boa notícia é porque ele quer colocar coisas de peso sobre nós então Jesus começa a pregar para eles e ele chega num ápice dizendo porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória porque sempre o processo é precedido por desafios para nos forjar para depois ter a recompensa convinha que Cristo padecesse para depois entrar na glória e quando eles chegaram na aldeia Jesus fez com que iam para mais longe e aí eu preciso tirar o chapéu para esses dois porque eles podiam deixar Jesus ir mas mesmo com medo mesmo frustrados eles tomaram a decisão que mudou a vida deles é a decisão que a gente sempre tem que tomar quando está com medo quando está frustrado quando não está legal é constranger Jesus para ficar eles constram não Jesus você não vai não está tarde Jesus não 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 você não vai não senhor eles não reconheciam não você não vai não está tarde está perigoso você vai ficar aqui com a gente Jesus não eu vou indo não você vai ficar e Jesus ficou então não importa o que estejamos vivendo o que nós não podemos abrir mão é da presença de Jesus nunca abandone Jesus irmão na bonança na escassez em qualquer fase da vida não abandone Jesus com medo com coragem frustrado ou com a estima lá em cima confiante não não abandone Jesus Jesus ficou estando na mesa e por isso tem uma mesa aqui hoje quando ele partiu o pão quando ele partiu o pão a bíblia diz que os seus olhos foram sabe o que eu entendo que Jesus vai fazer aqui nessa noite Jesus vai abrir olhos espirituais aqui quando nós sem ar você vai voltar a ver coisas que você não estava vendo mais você vai começar a viver da revelação em vez de informação você vai alegrar o seu coração e é por isso que sempre há uma vez por mês uma mesa posta aqui para que Jesus possa partir o pão e de repente aquilo que foi fechado aquilo que foi bloqueado em nós possa ser aberto na comunhão porque a comunhão tem este poder não abra mão da comunhão com os irmãos não abra mão do culto Deus continua operando milagres é o mesmo Jesus e a Bíblia diz quando ele partiu o pão abriram-se-lhe então os olhos e conheceram Jesus e ele desapare porque a missão foi cumprida quando ele partiu o pão quando nós partimos o pão aqui vai abrir seus olhos de novo a alegria do seu coração alegria da graça alegria da salvação alegria de pertencer ao corpo de Cristo de ter uma família igreja de fazer parte de um rebanho de ser bênção de saber que está tudo de pé o chamado as promessas porque existe um Jesus que partiu o pão e a Bíblia diz que quando eles se conheceram ele desapareceu e disseram um para o outro porventura não ardi em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras e na mesma hora estava tarde estava a noite eles constrangeram Jesus era perigoso andar a noite eles poderiam errar o caminho não tinha iluminação pública não tinha o Waze mas porque conheceram Jesus porque os olhos espirituais foram abertos você está apto a caminhar nas escuridões da vida os faróis espirituais iluminam o caminho de quem anda nas noites da vida mas quem está com o farol humano ligado e os faróis espirituais desligado erra o caminho nas noites da vida então agora aqueles que eram dominados pelo medo e pela frustração tiveram coragem e renovados na sua esperança foram a noite correndo para Jerusalém que é o centro da vontade de Jesus é o centro da comunhão do povo de Deus e chegando lá porque Deus ama a comunhão encontraram os discípulos dizendo ele ressuscitou apareceu para Pedro apareceu para as mulheres os dois gente ele andou com a gente no caminho ensinou tudo de novo de Moisés aos profetas quando ele partiu o pão eu me lembrei de sexta antes dele ser preso foi ele ele está vivo ele voltou e quando o papo foi em torno de Jesus ressurreto uma comunhão de Deus nem Jesus aguentou a Bíblia diz que ele foi para aquele culto ele entrou lá e disse ei vocês estão falando de mim ressurreto paz seja convosco porque a comunhão do povo de Deus atrai a presença de Deus traga a comunhão para sua casa traga a comunhão para sua família traga a comunhão para a igreja seja uma pessoa que aglutina seja uma pessoa que ama Jesus nos levantou para amar ame seja uma pessoa que promova a comunhão porque certamente em todos nossos cultos na sua casa na sua família no seu trabalho Jesus é atraído pela comunhão o povo de Deus no seu trabalho voltou eS